Sambas Inesquecíveis Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar Que aqui onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete abandonado Foi aqui, seu moço Que eu maturou-se o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia nem quero me lembrar Dei os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que eu sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens está com a razão Rádio Legal e você Uma parceria sensacional Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro ou de um tamborim Sem preconceito Sem preconceito Que durante o meu morrer Que durante o meu morrer Leva o barco devagar Que durante o meu morrer Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Preconceito 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 Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Sambas inesquecíveis Sambas inesquecíveis Mara Marina Morena Marina Morena Marina Você se faça tudo Mas faça um favor Não me altere o samba Não pinte esse rosto Que eu gosto Que eu gosto Que é só meu Marina Marina Você já é bonita Bom de Deus Me deu Me aborri-se Me zanguei Já não posso falar E quando eu pisando Marina Não se perdoar Eu já descobri Muita coisa Você não arranjava Outra igual Desculpe Marina Marina Morena Mas sinto de mal Marina Morena Marina Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Que é só meu Marina Você já é bonita Com o que Deus Estudeu Me aborri-se Me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já descobri Muita coisa Você não arranjava Você não arranjava Outra igual Desculpe Marina Mas se eu tô De mal De mal De mal Com você De mal Com você Você acabou de ouvir Marina De Dorival Caymmi Antes Argumento De Paulinho Da Viola E abrindo o bloco Saudosa Maloca De Adoniram Barbosa E abrindo o bloco E abrindo o bloco